A indicação de número 018 de autoria do vereador Valdeir de Oliveira Rocha está em discussão. A palavra está com o vereador Valdeir. Presidente, nobres colegas vereadores, Elivelton, abraçar todas as pessoas que nos acompanham através das redes sociais e abraçar todo o pessoal da plateia que nos acompanha. Obrigado pela paciência de nos esperar. Deputado Ivana Basto, que honra, que orgulho ter a senhora mais uma vez no nosso município. E seria muito injusto o caos da energia. Serra do Ramalho vive um caos com a questão de energia, um caos com relação à Coelba. E hoje seria injusto a gente não fazer essa sessão por conta da sessão. Uma deputada que mais briga, que luta pelo processo de energia, para levar energia às comunidades, levar às extensões de rede. Presidente, quero aqui pedir para os nobres colegas, por essa indicação 018, onde a gente pede por uma escola técnica agrícola aqui no município de Serra do Ramalho. Serra do Ramalho é um município rico na área da agricultura, da pecuária, pecuária de corte, pecuária de leite, uma das maiores bacias leiteiras da região. Forte na apicultura, na piscicultura e agora se destacando também na avicultura. Então, a escola técnica agrícola nesse município, além de capacitar, além de abrir oportunidade para os nossos jovens no mercado de trabalho, ia também ajudar na produção e produtividade agrícola do nosso município. Então, conto com o apoio dos nobres colegas nessa indicação e conto com o apoio do prefeito e também hoje com a ajuda da nossa deputada para que possamos instalar uma escola técnica agrícola no município de Serra do Ramalho. A indicação de número 018, de 2023, de autoria do vereador Valdeiro de Oliveira Rocha, está em votação. Os vereadores que estiveram a favor permanecem sentados. Os que estiverem em conta se manifestam. A indicação está aprovada. A indicação está aprovada.